Vamos lá, vamos lá, vamos pegar aqui os superchats. André, eu compro uma 40,70 super logo ou espero o lançamento das RTX 5.000? O Roland Escada Baixa acabou de mandar aqui um superchat aqui. Galera, olha só, cara, eu acho que uma 40, uma 40TI super, né, 40 super ou 40TI super são placas muito boas que vocês vão ficar muitos anos com essas placas, tá? A gente tem o, qual que é o problema? Vamos ver, como é que tá a cotação do dólar hoje? Cotação, cotação dólar, né, como é que tá a cotação do dólar hoje? 5,71, tá? Vamos lá, será que a NVIDIA vai lançar placas mais caras ou mais baratas do que a geração 4.000? Diz pra mim, eu acho que o preço, eu acho que baixar o preço não vai baixar, cara. Eu acho que a 5.090 é impossível ela chegar abaixo de uma 4090. Qual que era o preço da 4.090 quando ela lançou? Era 1.500 ou era 2.000 dólares? Eu não lembro agora. Qual que era o preço da 4090? Eu não lembro se era 1.500 ou 2.000 dólares, né? Mas eu vejo que a 5.090 vai vir a 2.000 dólares. Vai vir no preço que era 4090, né? O preço do lançamento da 4090. O grande problema é, o dólar vai subir ou vai descer? Eu vejo que o dólar vai subir. E aqui nós temos uma parada, aqui nós temos que parar pra pensar o seguinte, nós temos que parar pra pensar o seguinte, tá? RTX 5.090, tá? Mesmo preço. O preço da 5.090 vai ser esse, tá? E ela vai ser anunciada em janeiro. Jota na cama mandou 5 reais. Ê, Papa Hardware, sua live tá demais, cara. Continue assim, você é monstro. Estamos juntos, cara. Obrigado. Ela vai ser anunciada agora em janeiro de 25, na CES, tá? Dia 3, 4 de janeiro vai ter os testes, vai ser anunciada da 5.090. A RTX 5.080, final de janeiro, tá? Final de janeiro, tá? Provavelmente mesmo o preço da uma 4080, tá? Depois RTX 5.070, tá? Isso aqui já vai ser fevereiro, tá? Então nós estamos falando aqui, André, compra agora uma 4070, super ou espero? Cara, se tu conseguir esperar 4 meses, se tu conseguir esperar 4 meses, show de bola. Porque você vai esperar 4 meses, é 4, né? Tem o mês 11, o mês 12, o mês 1, o mês 2, né? É, 4 meses, né? Se você conseguir esperar 4 meses agora e pegar uma 5.070 lá, beleza. O grande problema é qual o valor. Porque se o dólar subir mais um pouco, vamos parar pra pensar aqui, ó. Existe a possibilidade do dólar ter um fortalecimento já na próxima semana. Se o Trump ganhar as eleições, isso vai fortalecer o dólar em relação ao real. Entendeu? Então a possibilidade do dólar estar mais caro, muito mais caro até fevereiro do ano que vem, eu não sei. Se eu pudesse fazer as minhas apostas, eu acho que o dólar vai estar mais de 5.070 até fevereiro do ano que vem. Eu acho que ele não vai se manter agora em 5.070. Se o Trump ganhar, eu acho que a possibilidade do dólar se valorizar perante o real é muito grande. Nós estamos passando por um momento... Por isso que é importante vocês saberem política, até por esse tipo de coisa. Não é pra ficar chupando o pau do Bolsonaro, ou o pau do Lula. É pra esse tipo de coisa. Nesse exato momento nós estamos tendo um rombo recorde nas contas do governo. Esse rombo recorde vai ser resolvido com aumento de impostos e impressão de dinheiro. Isso vai desvalorizar a nossa moeda perante o dólar. Então chances são que nesses próximos 4 meses o nosso governo exploda mais ainda, dificulte mais ainda o nosso poder de compra com inflação, com pressão de moeda. E aí se o Trump ganhar, a gente pode daqui a pouco fechar uma tempestade perfeita lá na frente. E eu não tô querendo aqui ser, né, vender problemas pra vocês. Mas eu não tô falando que vai chegar a 6. Mas se chegar a 5.80? Se chegar a 5.90? E se nessa Black Friday vender todas as 40.70 e não ter mais 40.70 super como tu quer comprar? E tu ser obrigado a comprar uma placa lá mais cara? Então eu não sei. A minha dica, a minha dica é sempre a mesma. Podem olhar os meus vídeos de 10 anos atrás. O produto existe? Por que eu falo produto existe? Porque às vezes o cara quer um produto que não existe. O cara quer um produto que rode o jogo mais top de linha. Ele quer o jogo do macaco em 4K 240. Esse produto não existe. Então vamos lá. Produto existe? O produto resolve o seu problema? André, uma 40.70 hoje resolve teu problema? Resolve. Show. O produto existe? O produto resolve o seu problema? E você tem o dinheiro para comprar? Se a resposta para todas essas perguntas forem sim, compre agora. Compre agora. Eu acho que você não deveria te comprar agora se já anunciaram que a 5.070 vai lançar daqui mês que vem. Entendeu? Ah não. Então não compra né cara? Já tem especificação técnica, já está rolando um monte de dados, já está rolando um monte de coisa. Por exemplo, comprar uma 4.090 agora. Não sei sabe? Assim, será que vai ser uma boa compra? Novamente, eu acho que a 5.090 talvez vai vir com 10 a 15% de desempenho bruto. em cima da 4.090, mas vai vir com 50, 70% de desempenho em DLSS mais RTX, mais Ray Tracing. Eu acho que vai ser isso. Então tipo assim, enrolando a escada abaixo. André, compro agora ou não? Eu compraria agora. Porque ela resolve o teu problema, o produto existe e você tem o dinheiro para comprar. Agora, se for meter no cartão, pagar juros, aí não compra. Aí espera, junta mais dinheiro para comprar a vista. Hardware não se compra parcelado no Brasil, né? Hardware não se compra parcelado no Brasil. A não ser que você ache alguma promoção em 10 vezes sem juros, 12 sem juros. Mercado Livre costuma fazer esse tipo de coisa, não sei se vocês sabiam. Esses dias o Jorge... Esses dias não, mas meses a meses atrás, o Jorge Nascimento fez uma compra. Ele comprou uns 5.700X, se não me engano, ou 5.800X, uma coisa assim. Ele comprou em 12 vezes, na verdade, 18 vezes. O preço estava, o mesmo preço da Kabum, o mesmo preço da Pichal, o mesmo preço da Terabyte. E estava no Mercado Livre em 18 vezes para quem era aquele Melly Plus. Ele falou, André, que a inflação destrua essa riqueza. Comprou lá em 18 vezes o bagulho, o processador. Está com o seu top de linha novo. Então, Mercado Livre, geralmente é um péssimo lugar para comprar hardware. Mas, volta e meia, parece uma ou outra coisinha. Eu comprei um HD esses dias, porque eu quero fazer um teste de HD. Eu comprei um HD no Mercado Livre, cara. E estava em um preço muito baixo. Estava realmente em um preço bem legal, tá? Mas, 99% dos casos no Mercado Livre está mais alto, tá? Mas, cara, fica essa dica aí. Compra agora. Arrebenta nas férias. Joga seus joguinhos. Vai jogar a Space Marine. Vai jogar o jogo do macaco. Vai jogar jogos muito bons. Tem DLCS. Tem Frame Generator. Cara, você vai ter uma placa por um tempo bacana aí. E obrigado, Rolando Scarabacho. Acompanha nós aí. Há muito, muito tempo mesmo, cara.